Então veja bem, o que que acontecia? Não passavam projetos cristãos. Porque não configurava nem folclore e nem cultura. E sim cristão. Com a chegada do Mário, com essa trancada de torneira que teve, de pegar o teto de 10 milhões, descer pra um, e agora no final, quando ele entrega, porque tá concorrendo, a Federal, ele é um pré-candidato, baixou pra meio milhão, acabou. Por quê? Com meio milhão eu tenho que apresentar pelo menos 10 projetos e 50 mil. Então aquele cara, artista menor, artista pequeno, poxa, dá pra pagar um palco, some a banda. E dá pra sobreviver com 50 mil, que legal. Então ele tem 10 projetos. Detalhe, um dos projetos dele, ele tem que doar. Ele tem que chamar alguém pra dentro e doar. Então, ou seja, eu vou convidar ela a fazer parte, ela vai ter que protocolar um pedido, ou alguma empresa vai ter que fazer sua redução fiscal, mas o cachê do primeiro show dela saiu dos meus 10. Ou seja, eu fico com 9 fatias, dou uma pra ela. Então, ou seja, foi uma prova de que a Lei Rouanet foi pra esse artista, porque o cara que entrar com o pedido hoje, ele vai dizer, mas com 500 mil eu não faço cinema. Vai buscar patrocínio. Como em qualquer outra área. É uma lei de fomento, não é de sustento, vagabundo. Acabou. Aí como o negro descobriu que o projeto era esse, ia trancar a torneira, aí começaram a levantar a hashtag. E ele, não! Ele, não! Ele, se eu mamasse como vocês, eu também estaria gritando. Ele, não! Ele, não! Não, não, não.